Coração 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 Pensando em você Cada dia lançado com uma pazua Também se mando e vencido Pra sonhar com você Mas quem diz que o homem tem seu jeito de amar O que parece da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei corres por você Por você Já virei noites pensando em você Cada dia lançado com uma pazua Também se mando e vencido Pra sonhar com você Já virei noites por você Por você Já virei noites pensando em você Cada dia lançado com uma pazua Também se mando e vencido Pra sonhar com você Vai me tomei no avião Gravando ao vivo o pão é do Zézinho Caralho, tá com a mão é roxa Esse aqui é o avião Com a Solanja Quem diz que o homem tem seu jeito de amar O que parece da mulher pode até se enganar Eu sei que quando rola sentimentos Tudo se transforma O importante é o avião é do Zézinho Já tomei corres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já jurei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Mas quem diz que o homem tem seu jeito de amar O que parece da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei corres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Eu já jurei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já passei o dia inteiro Gravando tudo a vivo A banca do Zézinho Moral Show Vamos para os sonhos É avião Sim, para avião Show dia Sim, para riqueza Sim, para riqueza É mais sucesso, avião Nossa segunda CD Gravando tudo a banca do Zézinho Esse é que mora Rocha aí, baixão O meu patrão O meu patrão O cara tá quente Segunda aí, bichão, é Faz a provação do bolo Não manda o crime E se eu não quero derramatis Eu sou velha do ramassom Dançando machucado Com um pisadinho doch arroz No escuro e comeu-lhe No avião do forró O leve o sininho Que provoca Quando eu chegue em casa Ontem eu sursseca E ela repetindo pra mim Eu não vou dormir esperando você rodar Eu não vou ter 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 esperando você rodar Eu vim, eu não dormi esperando você rodar Eu não vou ter esperado você dormir Vou passar sobre o pão Eu me remisso, eu não quero dar na bobreza Eu só tô machucado Com a pisadinha, com a roça no escurinho Com o avião e o forró Pois é, consiga me provoca Quando siga, garra não tem o sossego É bola, é bola Eu não dormi esperando você rodar Eu não vou ter esperado você dormir Eu vim, eu não dormi Você rodar Eu vim, eu não dormi esperando 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 você rodar E aí, você desce, irmão É aviões Embora o jogo de três, hein É plantação, é avião Essa pegada aqui tá conquistando o Brasil Só devagarzinho é que é cheio de glória Encerramento. andamos Lanos e traduzões Bora pro Fabio Galilex Aqui acaba o participating E não dormido É buiud earnedado ser doidinho Sabe a frente passarinho Deixa um havião passar Lá não tá vendo que o botão tá rindo Vim, plantas e tu vai sem a duper Abril, abrindo é melhor que o accelerated Se viner, abramba, você morre Então feio, abandono tenha Que Gong, saio, vem temas Alinhão pra disputar, você de lá De cabra ou de pé e te alego Pou minha gente, o avião vai da risa Quando chegou, chegou, chegou É que seu jeito nenhum, aventinho A pegada forte e quente, o avião vai da risa E aí, quando chegou, chegou, chegou Mas quem com praga se abriu Segui agora o avião, vou do Brasil Sem dançar, 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 palha Sentou, chegou, chegou É que seu jeito nenhum, aventinho A pegada forte e quente, o avião vai da risa Bora, avião, chegou, chegou, chegou Mas quem com praga se abriu Que agora o avião é quebra, papai 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 Vai Que agora o avião é quebra, papai Que agora o avião é quebra, papai Que agora o avião é quebra, papai Não quero esse lance E aí Vida Simbora Que agora o avião é quebra E aí E aí Não quero esse lance E aí Vida Vida Esse amor Vida 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 Vem a dançar, vem a dançar, vai Esquimimimimô A metaleira na via fechou Bancaduzezinho Ao vivo, é avião, patrão Esquimimimimimô Carlos Aristide Produções Olha aí o som da rua é legal Casando com a doido A galera levanta o astral É nesse compaço que eu vou O som da rua é legal Casando com a doido A galera levanta o astral É nesse compaço que eu vou Olha aí o som da rua é legal É nesse campo fortão É desvelar, é desplegar Venha cair nessa dança Porra, é nesse dança Venha cair nessa dança Vem a dançar, vem a dançar 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 E aí, Cds? Parabéns, Parabéns, Parabéns Essa morena mais gostando aqui E eu entro neparando Quando passa para tudo faz a galera delirar Põe dedo na bobinha Pegando a minha mão Vai na sua cinturinha Vai nascendo até o chão E sobe, sobe, sobe Que explodiu meu coração Põe dedo na bobinha Pegando a minha mão Na sua cinturinha Vai nascendo até o chão E sobe, sobe, sobe Que explodiu meu coração Eu faço tanto de ouvir dizer Que sou teu gato Eu faço tanto de viver fazendo amor Nós somos loucos Nós somos loucos Nós somos loucos Nós somos loucos Para quem sou não é de louco Nós somos loucos Nós somos loucos Nós somos loucos Para quem sou não é de louco Pega na minha mão, bate a sua cinturinha, bate a cima até o chão E sobe, 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 que explodiu meu coração Na minha mencinha, porquinha, pois eu tenho uma bovinha Pega na minha mão, na sua cinturinha, olha o chantinho, um avião E sobe, 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 que explodiu meu coração Eu nasci o tanto de, já ouvi dizer, que eu sou teu gato Eu nasci o tanto de, me fazia o amor do carro Nós somos, nós somos loucos, nós somos loucos Para que somos tudo doido, para que somos muito loucos Nós somos loucos, nós somos loucos Nós somos loucos Outro dia eu vim na barra com o barra E de repente, por causa de brincadeira, alguém puxou uma peixeira e começou a confusão E de repente, por causa de brincadeira, alguém puxou uma peixeira e começou a confusão Tinha gente gritando por todo lado, confusão tava formada, era grande um barulhão Mas eu que sou um cara, mas sim quadro, pra barulhão, mais do amor Ai, cada bem da discussão Mas eu que só um cara, mas sim quadro, pra barulhão Não ia curtir aí, mais Ui, acud двue, acud agora Cudin quatro, acud cinco, acud seis Acude 1, acude 2, acude 3, acude 4, acude 5, 6 Acude 1, acude 2, acude 3, acude 4, acude 5, acude 6 Acude 1, acude 2, acude 3, acude 4, é E as impregnidas Tô correndo, acorda, 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 acorda Saí correndo olhando naquela feitaria Acude todo mundo e julgubi Eu não podia, saí correndo Pará que acude todo mundo e julgubi Fui acorde um, dois, 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 três Acorde quatro, cada um, quatro, cinco, seis Fui acorde um, dois, três Acorde quatro, cinco Cê fala que eu fui acorde um, acorde dois, acorde três Acorde quatro, acorde cinco, acorde seis Fui acorde um, acorde dois, cinco Deixa pra mim que o cheiro te acorde, todo mundo É, aviões Eu te avisei, bicho A diferença tá agora Olha que outro dia a vida vai no meu barão E me dedo pra o cavalo, que tá vai no meu barão E me dedo pra o cavalo, que tá vai no meu barão E me dedo pra o cavalo, que tá vai no meu barão Retirindo de repente por causa de brincadeira O que é que o senhor vai pensar e começou a confusão E de repente por causa de brincadeira Alguém puxou um abencer e começou a confusão Minha gente gritou, pula, 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 pula O junto a pula, 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 pula E era ruim, parou, pula, pula Mas eu que sou, apaciguador Na base do amor, acorde uma discussão Mas eu que sou, apaciguador Na base do amor, acorde uma discussão Fui acorde um, dois, dois Acorde quatro, cinco, seis Fui acorde um, acorde dois, acorde três Acorde quatro, acorde cinco, acorde seis Aqui é o de 1, aqui é o de 2, aqui é o de 4, aqui é o de 5, aqui é o de 6 Aqui é o de 1, aqui é o de 2, aqui é o de 3 Isso aqui é o metalinho do avião, escutei, ó Vamos na Teresina É aviões do Barral, Vivo Aqui é do Zézinho, ao vivo E mais um aí Chama, chama, meu favor, me chama pra fazer amor Com você Com você Dá uma chance para a gente ser feliz e um bom lugar Pra viver Pra viver Eu quero te mostrar que não há nada igual Não dá pra comparar De modo normal Pra viver Eu quero te mostrar que não há nada igual Não dá pra comparar De modo normal De modo normal Não dá pra comparar Não dá pra comparar De modo normal Não dá pra comparar É aviões Não dá pra comparar 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 Adoro ver a luz Assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Mas eu quero indo te ver Adoro ver a luz Assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero indo te ver E o céu e o mar Se parecem com você A brilhar em teus olhos eu vejo estrelas Em teu sorriso Vou me lombuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom E o céu e o mar Se parecem com você A brilhar em teus olhos eu vejo estrelas Em teu sorriso Vou me lombuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Se for de avião, melhor ainda E aí, seu Deus, fazer uma torta Quando ver a luz Você é assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero indo te ver Adoro Onde estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Mas eu quero indo te ver E o céu e o mar Se parecem com você A brilhar em teus olhos eu vejo estrelas Em teu sorriso Vou me lombuzar de batom Amor, adoro vê-la Dá pra você é tão bom E o céu e o mar Se parecem com você A brilhar em teus olhos eu vejo estrelas Em teu sorriso Vou me lombuzar de batom Amor, adoro vê-la Dá pra você é tão bom E o céu e o mar Se parecem com você A brilhar em teus olhos eu vejo estrelas Em teu sorriso Vou me lombuzar de batom Amor, adoro vê-la Dá pra você é tão bom Pela, viola É a pegada mais segura do céu Vai IRC10 Original Tudo bem Olha, Riquelme Eu não acredito não que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o que do nosso amor Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais, nem me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu sabor, eu curti demais o teu calor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Eu quero ouvir o nosso amor Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais, nem me dá mais atenção Agora eu não, eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Mas eu acho que perdi o seu amor Não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu sabor, eu curti demais o teu calor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Para que agora, agora, agora eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Você me diz não Marrião Bora, negão Marrião Curte o som Vim, 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 vim Abra a janela e deixa o som entrar Só dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Te amo demais E agora é pra valer Eu não queria acordar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Vivi uma paz e forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo? No meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Vivi uma paz e forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo? Abre a janela e deixo o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Te amo demais E agora é pra valer Eu não quero te assustar Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu portão Vivi uma paz e forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo? E agora é sério, quer casar comigo? Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinha Sem saber aonde Chamo seu nome Mas ele não ouve Não ouve, não ouve, não ouve, não ouve, não ouve E mais E mais Só quero você E mais Puso em mudar Hoje sei que não Sou mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor Me ando sozinha Sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas Ele não olhe Não vou fugir de mim Só vou amar Até o fim Isso é imutável É meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho mais Eu só quero você Eu vou querer E jamais Isso vem mudar E a recebência Só um final É aviões Valor de amor Isso é imutável É meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Vamos viver Um sonho mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso vem mudar Meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Vamos viver Um sonho mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais É aviões É aviões Vamos nos É sim Maldiva Bora pra Tralar Isso é Isso vem mudar Amante passa devagar Estou aqui no lado Só No tic-tac do relógio Aqueço com o silençol Gostaria de saber Onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Sozinha Solanja Solanja Amor Eu sempre estive Sozinha Eu nunca me morreria Até te conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Todos deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Colocar seus lábios Beijar Amar Você Não sabe o quanto eu te esperei Com mim com você Hoje a noite Mais um segredo Vai estar Comigo O meu amor Por você É É Demais Amor Eu sempre estive Sozinha Eu nunca me morreria Eu nunca me morreria Até te conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor 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 Não sabe o quanto eu esperei Com mim com você Amor É Amor Alô 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 design Tava pensando em nós Você Hoje mais a noite em que passou Me amou de jeito Tão feliz mais Só te dei o meu amor Amor, sim! Amor, comigo só pra ouvir tua voz Amor, eu também tô avisando em nós Você Pus demais a noite em que passou Me amou de jeito Tão feliz mais Só te dei o meu amor Você me compreta Eu te compreendo A sua fé se acerta no meu peito Teu menino A sua ausência certa O meu peito por dentro O teu peito conserta O meu coração Que está sofrido Mas se eu tiver amor Você me dá carinho Você pede que eu não Te deixo mais sozinho Você sabe se eu não Eu sei de que eu ser Jesus Eu bebo teu suor Me lagoçando Nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lagoçando Nos teus beijos É aviões É aviões Tudo bem E a recebeção Nos teus beijos É aviões Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você fez demais A noite que passou Me amou de jeito Tão coragem Não vi demais Só te dei o meu amor Você me compreta Eu te compreendo A sua fé se acerta no meu peito Teu menino A sua ausência certa O meu vento por dentro O teu beijo, você é Meu coração que está sofrendo Mas se eu tiver amor Você me dá carinho Eu te descaro Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de qual Você é de meus desejos Eu bebo, meu suor Me lembro o santo dos meus beijos Eu bebo, meu suor Me lembro o santo dos meus beijos Tinha tudo pra ser Só mais uma aventura sem amor A gente até já tinha combinado Que não era nada sério E se tratando de amor Tudo é imprevisível O que era uma dentura Se tornou uma loucura Ou obsessão Tudo começou com um olhar inocente Depois de um beijo ficou de velho Foi nascendo um doce desejo no ar Descobre que a gente não escolhe o destino O seu bala às vezes parece um menino Era e não tem asas pra voar Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou Se apaixonando pra valer O que era só momento Sempre passa tempo Pois o amor acontecer Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou Se apaixonando De uma vez O que era só momento O voo sempre passa tempo Se perdendo amor Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou Se apaixonando pra valer O que era só momento O voo sempre passa tempo Pois o amor acontecer Mas era só pra brigar, a gente vai brigando e acabou se apaixonando de uma vez E era só o nome doce, nem passar depois de me dando amor E a gente fez É aviões Alô meu patrão, a Labi Serra, a Labi Serra Produções, alô André Camuça É a turma do sucesso Maravilha, vem Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Nem safadinho sem ninguém notar É muito bom, vamos ficar juntinhos Pra sempre assim, nunca se separar Me dá outro beijo, beija meu beijinho Quanto mais beijo, mais quero beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Me dá um beijo, tô doidinho para te beijar Me dá, me dá, me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Eu tô doidinho Me dá, me dá, me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá, me dá, me dá um beijo Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Vai, me dá, me dá um beijo no meu pedinho No meu pescocinho, mas arrepiar Cuidado quando beija o cantinho Porque ele pode se apaixonar Eu te amo tanto que o meu beijinho Nasci somente para te amar É impossível eu viver sozinho Se tem você aqui pra me beijar Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá, me dá, me dá um beijo Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá, me dá um beijo no meu pedinho Oh, 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 ooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A felicidade é você, chuva dia no céu de paixão A saudade tem que entender, que não tem nada a ver nessa união Não te quero, só por te ver, você balançou meu coração Que iluminou o meu alburecer, virou meu horizonte de emoção Meu amor, teu amor é o calor do meu desejo É imensa a vontade de amar, onde eu te vejo O meu sonho tão lindo, você é minha solução Ele ama, me leva pra cama, além da imaginação Ainda tenho tanto pra te dar, o que vou fazer se me deixar Só vai aumentar meu sofrimento A outra vez que vem me entregar, juro que só quis me magoar Você não me sai do pensamento Ainda meu amor, ainda tenho tanto pra te dar, o que vou fazer se me deixar Só vai aumentar meu sofrimento A outra vez que vem me entregar, juro que só quis me magoar Você não me sai do pensamento A medalha do avião De volta Vai na pegada É mentira, não é verdade, de ver meu coração Você não sabe me amar, não sabe zelar Porque é dinheiro nas mãos Sou louco Sou louco Louco É aliões O melhor corró do Brasil Manda um abraço com o especial a toda a turma No meio norte de comunicação Galera do Boca do Cezinho, gravando tudo aqui E a recebeza de novo Amigo, solta a parede E nisso de amor Com o tempo imitado Se fosse bandida Perigo e cascou De serviço e palhaço E que o jogo acabou E meu amor, vida Existe na vida Você se enganou É mentira, não é verdade Não é verdade, de ver meu coração Você não soube me amar, não soube zelar Porque é dinheiro nas mãos Agora enche a cara É um de paixão E sua obsessão Você abusou Da minha paixão E sei o seu telefone da minha senhora Talvez assim você aprenda Que esse mulherão Quando eu sento pra lá Desacordo de casa Já morri minhas malas Agora sem perdão É mentira, não é verdade Te dê meu coração Você não soube me amar Não soube se lá Porque tinha nas mãos Agora esse é a cara Calma de paixão E sua obsessão Você abusou Da minha paixão Louvo Louvo Ravillões O melhor porra do Brasil Ravillões Respeito O seu telefone Na minha seda Talvez assim Vou se apertar Que esse Arqueão Não nasceu pra levar Desafordo de casa Eu já comi Minhas malas Agora sem perdão É mentira, não é verdade Você tem meu coração Você não soube me amar Não soube se lá Não pedia nas mãos Agora esse é a cara Calma de paixão E sua obsessão Se abusou Da minha paixão Louvo Louvo Ravillões 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 O avião também sabe falar de amor Ravillões A única maneira de forró no Brasil Que pega no seu pé E no seu coração Reviva amor, eu não me importo se falam de você Tampouco eu me importo se falam de mim O invocante é que eu estou contigo Reviva amor, eu não me importo se falam de você Tampouco eu me importo se falam de mim O invocante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor O invocante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor Eu quero mais se abençar Tua cor Vem todo homem beija-se Como você beija, amor Chupa da linda, bota linda, cira linda Fico arrepiada Vem todo homem beija-se Como você beija, amor Chupa da linda, bota linda, cira linda Fico arrepiada Vem me amar Amar, amar Amor, amor O invocante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor Eu quero mais se abençar Tua cor Campeão da linda, cira linda, cira linda Fico arrepiada E todo homem fez assim como você fez, amor Sua panzada é contada, tudo é tiralinha Fico arrepiada Vem me amar Amar, amar Amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor Eu quero mesmo é beijar tua boca Vem me amar Amar, amar Amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor Eu quero mesmo é beijar tua boca Amar, amar Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha na cara De onde? Quero mesmo é beijar tua boca Falha dinheiro não viu 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 Alô, Alambi, Serra, Moral Maracóis Xande Solanja E aí? Banca do Zé, Cibra, Manal, Pimô Mora explíita O bebê bonequino, tudo paciente, é valente, mulher, boeta, sou minha ruim Todo bebê doe, vem lindo, tudo paciente, é valente, mulher, boeta, sou minha ruim E toda lua pegando, ela ainda me senta, ó aqui no ar, pána, pai, lá, pai, lá, pai, lá, pai, lá, câmera, esc indigenousco E aí? Todo bebê é boneco, machinha é valente, mulher é boiado, eu sou um dia ruim, eu não sei. 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 Eu não sei. Eu sou um dia ruim, 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 eu não sei. Você me quer só por um momento Você me quer na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Mas quando você é com fome de amor Você me chama de amor Mas depois que tá satisfeita Você não vai me aceitar Sou um bom tempo preso em sua vida E você usa a bolsa lá Sou humilhado pelos meus amigos Tocaram meu nome pra mexer comigo Minha família sou desfantesta Dizem que eu não presto Eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Agora eu tô num beco sem saída Eu tenho pequenininha nessa vida Eu consigo dominar você Não quero esse lance De bola de venta Vem ficar comigo Ter esse lance É minha vida Não quero ficar nesses rostos de cada sua casa Quero brigar com tudo Quero brigar com tudo Não levo nada Só me peço essa parte Quando você se faz Quero esse amor de minha velha Se você tiver essa coisa incerta Se a mão de Matel Chega em minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Você é minha vida Eu quero esse lance Eu quero esse lance De bola de venta Vem ficar nesses rostos de cada sua casa 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 Pra alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para ainda mais amar Pra alguém que só quis me ver sofrer Pra alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Essa de se apaixonar Porque só alguém vem pra se sofrer Porque só alguém vem pra se chorar Olha quem é tão ruim Porque só alguém vem pra se sentir Meu coração fica doente Sem de novo é pra começar E mais demais Só quem eu vou saber sentir Que se fosse nossa vez Tá hora de deixar pra trás Para que nunca mais Eu vou fazer o ferido Para que nunca mais Eu vou te abraçar Te abraçar Te abraçar Se vou viver melhor sozinho E se vou Não é só se uma vez e não Mas o amor O amor Às vezes só não apunha a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor Às vezes só não apunha a gente Não sei Não sei Mas a pegada do rio é totalmente diferente Coração E se vou viver melhor sozinho O amor Eu vou nas cenas e não Chau, chau, chau Mi filha Fata 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 A CIDADE NO BRASIL